Mais um pouquinho na parte da pesquisa e dos dados científicos. Essa questão é mais uma questão, digamos assim, burocrática e política. Mas veja bem, a Pfizer tem um acordo com o Ministério da Saúde. Esse acordo é um acordo que abrange todo o nosso país. Então, a distribuição das vacinas deve ser igual para todo o país, para todos os estados, todos os municípios, todas as cidades, enfim, todas as crianças do Brasil precisam ser beneficiadas igualmente. Então, eu acredito que o que nós precisamos fazer nesse momento é convencer o Ministério da Saúde de que os dados científicos provam que a vacina é altamente benéfica para as nossas crianças. É isso que nós devemos fazer e fazer com que a distribuição da vacina seja equitativa para todos os brasileiros, independente das condições socioeconômicas e via o nosso programa de vacinação nacional. O senhor acha errado, então, por exemplo, vender diretamente só um estado? Por exemplo, só as crianças de São Paulo que receberiam a dose, caso o governo brasileiro não coloque isso no plano nacional? O senhor acha um erro essa negociação direta com o estado? Veja bem, eu não acho um erro, né? Eu não acho um erro porque, na verdade, o Ministério da Saúde está demorando um pouquinho, um pouquinho não é exato, está demorando bastante. A gente já tem, como a gente falou, mais de 31 países vacinando suas crianças. Cada dia perdido é um dia que algumas crianças já podem ficar assim com a doença, com a Covid, ficar propensas a ter a doença. Então, cada dia perdido realmente é um grande problema para as nossas crianças. Eu tenho a impressão que o governo de São Paulo está, assim, muito preocupado com as nossas crianças. Muito preocupado, tão preocupado que talvez não esteja acreditando que, se não se tomar uma providência, vai ser cada vez mais difícil das vacinas chegarem aqui ao Brasil. É claro que precisa haver uma intenção da compra das vacinas para as vacinas chegarem ao Brasil. Isso não pode demorar muito, né? Se demorar muito, não vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. Se não for em fevereiro, vai ser em março. Então, a minha impressão é que o governo de São Paulo está um pouco ansioso para proteger as crianças, né? E os poderes que o governo de São Paulo tem são só sobre São Paulo, né? Então, talvez, outros governadores deviam também pressionar um pouco e mostrar ao Ministério da Saúde que a vacinação das crianças é muito importante. E isso, não pode haver uma demora, não pode haver um atraso nessa decisão. Vamos fazer isso logo e vamos proteger as nossas crianças. Portanto, não é que existe, digamos, uma diferença de preocupação.